Tá, e vocês estão um ano já aqui, o que vocês têm em mente? Porque o André falou, ah, se eu quiser, a gente não sabe nem se vai ficar aqui. Não tá valendo a pena, não tá gostando. O que vocês estão achando? Qual a experiência de vocês? O que vocês queriam falar nesse vídeo, assim, ou qual a experiência que vocês estão tendo? Qual a mensagem que vocês queriam passar? Eu, hoje, já tô bem mais adaptada, bem mais acostumada, eu tô gostando bastante daqui mesmo. Apesar de que tudo é muito longe, que essa é a única parte ruim daqui. Tudo muito longe, então, qualquer saídinha é 40 minutos, qualquer lugar que você vai. Mas, eu gosto, eu gosto muito quando alguém me pergunta se vale a pena vir pra cá. Eu sempre falo que vale, nunca desmotivo ninguém, não vem, porque é difícil. Difícil é, o começo sempre vai ser difícil. Mas, se a pessoa quer, se o sonho dela é vir pra cá, não vai ser eu que vou desmotivar ela e falar pra ela não vir, que é difícil, que não vai conseguir, que é isso, que é aquilo. Porque, se a gente conseguir, todo mundo consegue, né? Sim, e você, sabendo tudo como que é o trabalho, tudo vocês fariam de novo, ou não? Sim, com certeza. Então, vocês não pensam em voltar? No momento, não. Não, nesse momento, não. É que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Hoje, pra nós, tá muito bom aqui. Deus que me perdoe minha mãe vendo isso e falando que eu não vou voltar. Não, não, porque quando o André falou assim, a gente não sabe nem se vai ficar, porque não sabe. É que eu acho assim, que tudo são fases na vida, entendeu? Da mesma forma que eu fui lá pra Londres, achei que talvez não ia nem voltar, eu voltei, passei lá no Brasil, agora estou aqui. Então, são fases da vida, entendeu? André, tem o trabalho lá no Brasil, o trabalho que você tem ainda, é um trabalho razoável, um trabalho decente, que não paga tão mal. Sim, sim, claro. É, lá tem estabilidade, entendeu? Aqui, que nem aconteceu a pandemia, já bateu uma crise, porque ninguém mais alugava a casa, então, deu lockdown, então... É que assim, que nem eu falo, tudo são fases da vida. Hoje, a gente tá feliz aqui. A gente gosta de viver aqui, eu também não gosto de tudo ser longe e tal, né? Esse ambiente, eu não gosto muito, mas sim, eu acho que vale a pena, né? Pra gente tá valendo a pena, eu acho que é... Assim, as pessoas têm que ter na cabeça que não é chegar aqui, né? Muita gente acha que vai ficar milionário, né? Assim, não é assim que funciona, é um passo de cada vez. Talvez você possa ter uma vida mais bacana aqui no Brasil, porque talvez aqui o poder de compra seja um pouco melhor e tal, né? Então, é esses alguns fatores que fazem com que seja valendo a pena, entendeu?